Oi gente, tudo bom? Então eu tô aqui rapidinho pra falar que hoje não vai ter vídeo de medicina, infelizmente, porque eu sou na praia. Eu tô viajando com o Rodrigo, a gente veio pra Praia do Forte comemorar um ano de... um ano não, dois anos já de casados. E eu consegui editar e postar os vídeos que saíram quinta e sábado, mas... Oi! Mas o de hoje não deu tempo de editar, ele tá até gravado, mas deu tempo de editar. Eu volto pra São Paulo amanhã à noite, então o vídeo deve sair só na terça, mas eu vou postar, não vai ficar sem vídeo de medicina essa semana, ele só vai sair um pouco atrasado. Um pouquinho da vista pra vocês aqui do hotel que a gente tá no Iberistar Praia do Forte, é muito gostoso. Mas é isso. Tchauzinho, gente, até terça!